Olá meu irmão, meu irmão, você está sintonizado aqui na TV Nazaré, programa Vida Consagrada, aqui comigo, Padre Acácio, paroco da paróquia do pastor, missionário da comunidade missionária Providência Santíssima. E hoje nós temos aqui em nosso meio um tesouro de Deus, né, que se faz presente aqui, que é a irmã Marília. Tudo bem, irmã Marília? Tudo bem, Padre Acácio. É uma satisfação termos a sua presença aqui conosco, né, eu podendo conhecer um pouquinho dessa história, tenho certeza que hoje vai ser um programa marcante para todos nós, que vamos acompanhar aqui a TV Nazaré, esse momento. Irmã Marília, qual congregação que a senhora pertence? A minha congregação se chama Adoradoras do Sangue de Cristo. Às vezes colocamos ASC após o nosso nome, mas é bom explicar bem, Adoradoras do Sangue de Cristo. Certo. E a senhora é natural de onde? Eu sou daqui de Belém, nasci em Belém do Pará. Quanto tempo de vida consagrada? 56 anos. Uma boa caminhada, né, irmã? É. Irmã, e como que foi a sua infância, a sua família? Sempre foram católicos, religiosos? Como foi? Sim, minha família era e é muito religiosa, católica. E minha mãe, sobretudo, muito religiosa, praticante, e nos educou na religião católica. Eu, desde menina, fiz parte da Cruzada Eucarística Infantil Santo Agostinho, da Igreja de São João, da Paróquia da Sé, aqui em Belém, depois continuei na adolescência, até meus 22 anos, quando eu resolvi entrar no convento. Certo. E nesse período aí de infância da senhora, quantos irmãos você ainda tinha? Como que era a convivência? Minha família é muito, é bem numerosa, somos, éramos sete irmãos, agora somos seis. Minha irmã mais velha, Maria Ruth, faleceu alguns anos atrás, e meus irmãos são três homens e quatro mulheres. Bem, muito alegres, muito comunicativos e praticantes também da religião, em pequeno, pelo menos, todo mundo gostava muito. Ainda hoje, somos amigos da nossa religião, fazemos questão de pertencer a ela. Sim. Agora também, dentro da família, Deus não chamou só a senhora, né? Tem mais gente que Deus chamou para se consagrar na família da senhora. Quem que é mesmo? É o meu irmão mais velho, se chama Geraldo, é Monsenhor Geraldo Cláudio dos Santos Menezes. Ele tem aparecido muito na televisão, até entrevistado pelo padre Acácio. Ele tem aparecido várias vezes, e é o mais velho. E, como eu disse outro dia, tem sido sempre, para nós, uma alegria ter o irmão padre, e é uma alegria para nós. Minhas duas irmãs eram uma falecida, porém, as zelosas apóstolas de Cristo são leigas, eram leigas engajadas. E temos a minha irmã mais nova, Maria Lenora, que é casada, pianista, musicista, e meus dois irmãos, Estélio Bruno e José Haroldo. Sim. E, irmã, desde criança a senhora queria se consagrar a Deus, ou foi surgindo com o tempo? Sim, bem, eu confesso que, eu creio que a primeira flechada, como se diz de Jesus, foi quando eu tinha meus 11 anos, eu era da Cruzadinha, e nós fomos assistir uma sessão de slides do Dom Eurico Kreutler, tio do Dom Erwin, atual bispo do Xingu, e o Padre Eurico mostrou a nós, cruzadinhos, o trabalho deles na missão do Xingu, com os leprosos, os índios, e aquilo me fascinou muito, e eu disse, dentro de mim, eu vou ser também uma missionária. Certo. E, irmã, nós sabemos que a nossa igreja tem uma grande riqueza, várias congregações, né? E, como que a senhora conheceu a sua, e qual foi o motivo que levou a escolher essa congregação? É, realmente, foi uma coisa singular, eu até fiquei admirada depois, de como foi que eu gostei destas irmãs norte-americanas, que tinham chegado a Belém, e foram trabalhar na paróquia de nosso perpétuo socorro, as irmãs adoradoras do sangue de Cristo. Eu vi aquelas irmãs americanas, muito alegres, muito zelosas, trabalhando, e logo fiquei fascinada por elas, e eu vou falar com elas. E fui com minha irmã Ruth, e me apresentei a elas. Mas, então, foi assim, uma união dos padres do Preciosíssimo Sangue, daquela animação que eles davam aos cruzadinhos sobre a vida missionária, vida sacerdotal, a vida religiosa, católica, e dessas irmãs que aqui chegaram a Belém, em 1943, 1945, e eu gostei delas e me apresentei a elas. Certo. E é uma congregação, uma cidade aonde? Fala um pouquinho da congregação para a senhora. Sim, e a congregação nasceu na Itália, em 1834, 4 de março, e é de uma fundadora italiana, Maria de Matias, que foi canonizada a 18 de maio, estamos festejando agora, rezando muito com um tríduo nas comunidades de 2003, a canonização dela. E esta mulher, muito apaixonada pelo sangue de Cristo, que ela, desde menina, queria que este sangue fosse mais conhecido, mais amado, adorado, e começou a trabalhar com as mulheres das montanhas da Itália, que eram muito abandonadas. E depois se propagou o trabalho de um modo extraordinário, em vários ramos, escolas, hospitais, trabalho pastoral. E aqui no Brasil, nós estamos no Pará, Amazonas e Goiás. Certo. E o trabalho específico de vocês, qual que é das irmãs? Nós realmente não temos, assim, um trabalho específico. Pela natureza das coisas, fomos muito chamadas logo para escolas. E gostamos muito da escola, da educação. Mas aqui em Belém, por exemplo, temos o Hospital Guadalupe, Nossa Senhora de Guadalupe, onde trabalhamos, já há 40 anos. Depois temos a casa onde eu moro, por exemplo, é uma casa de acolhimento do bispo do Xingu, do Erwin Kreutler, dos missionários, padres, irmãs e leigos que vierem desta prelazia, ali na Cidade Velha. Sim. Então, não temos um trabalho fixo, mas escolas, um hospital, aqui no Brasil, pelo menos. Agora, no mundo inteiro, hoje em dia, há uma direção para trabalharmos mais com as classes mais abandonadas nas regiões muito pobres, como na África. E, mais logo, aquele problema da educação e da saúde é o que mais é pedido pelos bichos, pelos padres, pelo próprio povo. Por isso que temos nos direcionado aí. Certo. Irmã, e dentro desse trabalho de vocês, se alguém quer conhecer a congregação de vocês, uma jovem, uma vocacionada, daqui eu faço duas perguntas. A primeira é como é que é o dia a dia, para conhecer o processo de formação, quanto tempo leva, o que vocês estudam. Essa seria a primeira pergunta, então, que eu peço que a senhora responda. Sim. A nossa pastoral vocacional, como se chama hoje, é assim. Nós recebemos, hoje em dia, moças que já tenham o segundo grau, o curso médio completo. É melhor, porque a moça já está mais crescida, mais adiantada nos estudos. E ela, então, faz o... Assim, no começo, nós chamamos vocacionada. Ela trabalha ou no nosso hospital, aqui em Belém, nas escolas, ou em algum trabalho apostólico. Então, depois, tem um ano de aspirantado, um ou dois anos. A nossa formação é um pouco longa, porque hoje em dia a gente vê a necessidade. Tem um aspirantado. E é feito aonde se aspirantado? Aqui no Pará, nós não temos, vamos para o Amazonas, onde o nosso aspirantado é nas casas, ou então em Quari, Quari é uma cidade do médio Solimões, quase subindo o Amazonas, Rio Amazonas, e lá nós estamos com este trabalho de preparar as jovens para elas conhecerem como é o nosso tipo de vida, como é a convivência comunitária, que é sempre difícil. O aspirantado, um ou dois anos, conforme, depois tem o postulado, aí já é em Manaus. Manaus, e no viciado, júniorato, cinco anos, até os votos perpétuos. Tudo em Manaus? É, em Manaus. Agora, hoje em dia, Padre Acácio, há cinco anos, nós abrimos uma frente de trabalho através dos missionários do Preciosíssimo Sangue, em Lima, no Peru. E está havendo um intercâmbio belíssimo entre as moças do Amazonas e as do Peru. Por exemplo, amanhã, temos três jovens peruanas que fizeram postulado e no viciado em Manaus e foram, agora, voltaram à sua cidade natal, no Peru, Lima, Peru. E o governo também está fazendo uma certa pressão para que as moças formadas, preparadas, fiquem lá em Lima, no Peru, e elas voltaram para lá. Mas nós não sabemos ainda como é que Deus vai direcionar as coisas. Certo. Essa é a primeira pergunta, que ainda dentro dela eu coloco. E a vida de oração, a espiritualidade, como é que é feita por vocês? A nossa espiritualidade vem do nosso título, adoradoras do sangue de Cristo. Porém, Padre Acácio, não é assim uma adoração de ficar horas diante do Santíssimo Sacramento. A nossa adoração deve ser assim, uma adoração de amor, de integração com a obra de Cristo, de serviço aos irmãos, servir a Jesus no irmão, adorar a pessoa de Cristo no irmão. Deve ser, sobretudo, nos mais necessitados, como era o sonho da fundadora, nossa fundadora. Então, em muitos lugares aí no mundo, estamos mesmo com os mais necessitados, que hoje em dia são diversificados, drogados, presos. E na África temos o pessoal com AIDS, com as drogas. Então, essa vida de adoração, nós devemos ter cada dia uma hora de hora santa, além da missa e das laudes e vésperas. Laudes e vésperas são comunitárias. Sim. O nosso grupo inteiro, o grupo da comunidade, se reúne para laudes de manhã, vésperas à tarde. E a hora santa, hoje em dia, a vida é mesmo muito puxada, nem sempre podemos fazer a hora santa inteira, juntas. Mas cada uma de nós é formada nisto. dedicar, pelo menos, uma hora, assim, de leitura, de contemplação, de dedicação, de revivescência do seu amor a Jesus diariamente. Certo. E para encerrar essa primeira realidade, se alguma vocacionada quiser fazer parte da congregação da senhora, o que ela tem que fazer para fazer parte? Sim, nós ficamos muito alegres. E a sua pergunta é ótima, Padre Acácio. Nós estamos trabalhando agora, juntamente com os missionários do Preciosíssimo Sangue, neste grupo vocacional. Eles têm os rapazes, nós temos as jovens, e estamos... O trabalho está começando agora, faz uns três anos, é ligado com os missionários, como eu estou dizendo, em Ananindeua, lá na... junto ali daquela prisão das mulheres, tem um grande seminário dos missionários do Preciosíssimo Sangue, e ali foi se gerando um trabalho bonito de vocações, temos, me parece que, cinco ou seis seminaristas, e as moças que quiserem ir, podem falar também com os padres, mas podem nos procurar. Hoje em dia, Padre Acácio, eu confesso que este é um trabalho difícil. Nós temos tido várias tentativas de fazer um trabalho vocacional mais forte, porém, seja porque hoje em dia é mais exigente esse trabalho, ou porque a mulher hoje é muito independente, nós não temos tido assim grandes números. Vamos dizer, se tivermos duas, três por ano, já é uma grande coisa, que possam ser encaminhadas para Manaus, onde seguiria a formação. Sim. E, bom, nós vamos para um pequeno bloco. Você que está conosco aqui na TV Nazaré, no monte de canal, vai ter muitas novidades ainda a vir, através da irmã Marília. Você está comigo aqui na TV Nazaré, Padre Acácio, o programa Vida Consagrada, onde estamos aqui conhecendo um pouquinho da história e o trabalho da irmã Marília. Irmã Marília, no primeiro bloco, a senhora pode trazer muitas realidades pessoais à senhora, à sua infância, à sua família religiosa. Também pode falar um pouquinho da sua congregação. Qual que é o nome da congregação, irmã? Adoradoras do Sangue de Cristo. Já deu todos os detalhes para quem quiser fazer parte dessa família, também no bloco anterior. Quando nós olhamos para a sua história, eu tive a oportunidade de pegar em minhas mãos o seu currículo, a senhora tem uma capacidade intelectual muito grande, que aos poucos as pessoas vão conhecer ou fazer as perguntas. Mas toda essa capacidade, eu tenho certeza que não provei só da senhora. Também os seus pais têm um dedo aí também, porque os seus pais também têm uma presença muito forte aqui no nosso estado do Pará. qual foi a contribuição da sua família aqui no nosso estado? Fala um pouquinho dos seus pais para a gente. Pois é, meu pai é bastante famoso aqui, é Bruno de Menezes. Era um poeta, jornalista, escritor de muitos livros e também ele se especializou no cooperativismo. É uma vida muito intensa do meu pai, que continua a ser estudada e até procurada muito, muito. Ainda ontem, um rapaz foi me procurar, quer fazer um filme, um filmeto sobre umas todas essas coisas indelicadas por causa dos direitos autorais e tanta complicação. Bem, minha mãe também era uma professora poetisa. Meus irmãos reuniram, fizeram um pequeno livro chamado Francisca Menezes, Educadora e Intelectual. Então, minha mãe e meu pai nos prepararam para a vida dos livros, sempre, sempre lendo. Meu maior presente era um livro desde meus cinco anos de idade. Então, nos habituamos. Eu, cedo, comecei a aprender línguas. A minha mãe dizia, vamos, parece que a minha mãe era uma profetisa. Minha filha, aprenda inglês, francês e tudo. E foi realmente, eu precisei do inglês e do italiano, que é a língua da congregação. Sim. Só mexendo nesse ponto aí, quantas línguas a senhora fala mesmo? Bem, eu estudei inglês porque eu fui aos Estados Unidos, as nossas irmãs já ouvirem da Itália, foram para os Estados Unidos, perseguidas e tal, e lá se formaram três grandes grupos. e eu fui para lá, fiquei dois anos, ainda era jovem freira, tinha meus 25 anos, e aprendi bem o inglês, já sabia mais ou menos, e graças a Deus, consegui manter até hoje essa capacidade de falar, escrever, traduzir, tenho feito muitas traduções, isso ajuda. O italiano também, porque eu fui a Roma, e lá me escolheram para um trabalho, lá acabei ficando vários meses, depois quatro anos, depois dois anos, eu gosto muito de italiano, e escrevo, não quer dizer que eu escrevo, mas eu traduzo, eu posso falar bem, é um dom, sabe, Padre Acácio, que Deus dá, eu creio, porque já com a minha idade eu não esqueço, e me faço entender bem. Essas são as dúvidas que a senhora fala fluentemente, além do português, porque é professora de português, e a senhora também tem noção em outras línguas, quais são as outras? Na nossa casa, era engraçado, minha mãe gostava do francês, e sabia francês, falava, escrevia até, e então nos educou nesta atmosfera, e graças a Deus, em francês entendo bem, e fui até professora de latim, tive de aprender, porque naquele tempo as escolas não podiam ensinar português sem ter a cadeira de latim paralela, hoje é uma pena, não temos mais, porém, então graças a Deus, por causa do meu irmão padre também, o Geraldo é considerado um grande latinista, até hoje, de vez em quando ele lá, vem o latim, e aí eu aprendi um pouco também com ele, agradeço a Deus esta minha habilidade, é um dom que Deus dá. Irmã, as passagens missionárias da senhora são muito grandes, então eu quero fazer uma proposta para a senhora, então o primeiro momento a senhora ia colocar para nós por onde a senhora já trabalhou, por onde já passou, depois a gente vai pegando alguns pontos, porque senão nós vamos ter muitos programas aqui de vida consagrada só sobre a senhora, que seria, sei lá, de uma riqueza, mas quando a gente tem que ser oportunista para outros também, então eu faço a pergunta para a senhora, por onde a senhora já trabalhou, então vai só citando nomes primeiro. no Amazonas eu trabalhei em Manaus muitos anos, depois no interior, em Coari, que eu já falei Coari, no Médio Solimões, e visitei assim outras cidades onde trabalhamos como Anacapuru, Codajás, Nova Olinda do Norte, mas onde eu mais trabalhei, fiquei seis anos, foi em Coari. Bem, aqui no Pará eu não trabalhei muitos anos, eu só passei assim, por causa do meu trabalho, que depois a gente fala, sou vice-postuladora da causa de uma irmã, e eu tive de andar por lá, ficar vários meses pesquisando em Santarém. Qual é o processo que você está fazendo de quem mesmo, irmã? Irmã Serafina Tincuem. Que é natural de? De Urucurituba, no Amazonas. Então eu fui também a Urucurituba, conheço, um bocado do interior. Eu gosto muito da vida pastoral no interior. É linda a vida. Aquele povo simples e andar de barco, andei muito daqueles barcos a motor, voadeira e barco a jato, como tem hoje. A vida hoje é mais fácil do que era há muitos anos atrás. depois, aí, a congregação me pediu, eu devo muito a essas minhas viagens, a congregação. Eles me pediram para ir. As minhas irmãs me votaram e eu fui à Itália e lá fui escolhida para fazer um trabalho lá em Roma. daí eu andei por alguns países lá na Europa. É mais perto. A gente pega o carro, pega o trem e vai com mais facilidade. Alemanha, Áustria, Espanha, onde temos casa, até hoje, casas florescentes. Na Itália temos muitas irmãs, na Alemanha, até também um pequeno principado chamado Lichtenstein, nas montanhas, significa pedra que brilha. Lá temos casas também naquelas belas montanhas da Alemanha, da Áustria e assim. Depois na África, eu fui à África em agora o ano me falha, porém foi na Tanzânia, Tanzânia e na África Leste e muita pobreza, muita miséria. Nós trabalhamos junto com os missionários do preciosíssimo sangue, sobretudo com os drogados, os aidéticos. Tem grandes hospitais lá e as nossas irmãs, e lá tem crescido muito as vocações. Muitas moças africanas têm pedido, acho que hoje em dia temos dez noviças, quinze postulantes, é assim, é um número bom para os dias de hoje em que as vocações são raras, meio raras, mas pelo menos para nós este é um ponto ainda onde temos que trabalhar mais. Se alguma jovem quiser, como você falou, nos procurar, pode ir lá ao Hospital Guadalupe, ou então a Nanindewa, ou onde eu moro, na Cidade Velha, Rua Tomás e a Pé de Gão, junto do Palácio do governo, no antigo Palácio, que agora é o Antônio Lemos, Palácio Antônio Lemos, e nós vamos conversar com a moça. Depois eu vim também pela Argentina, onde temos casa, bem em lugares muito pobres hoje em dia, nossa tendência para a Cássio é procurar mais lugar pobre, por quê? Porque era o sonho da fundadora. Poderia dizer que vocês vão aonde ninguém quer ir? Isso, podemos dizer, podemos dizer, o nosso carisma deve ser este, levar a realidade do sangue de Cristo que foi derramado para que todos tenham vida e vida em abundância. Então, onde não querem ir, nós vamos, é um período meio difícil hoje em dia por causa da vida que está muito complexa, né? Mas continuamos com este grande sonho. Além desses lugares percorridos aí, a senhora também já teve vários trabalhos, né? Que não ficaram somente presos a senhora, mas trabalhos que a senhora levou o nome de alguma outra realidade. Então, eu cito dois aqui como exemplo, depois eu peço que a senhora vai citando por onde a senhora já trabalhou em nome da igreja, como por exemplo, eu sei que a senhora já foi secretária de um congresso eucarístico, né? Você pode falar um pouquinho depois, e também pôde trabalhar em algumas partes da CNBB, né? Algumas elidades. Então, eu gostaria que a senhora fosse partilhando um pouquinho dessas experiências de trabalho que a irmã teve que fazer. Pois é, e graças a Deus foi, a nossa congregação foi solicitada e a minha provincial pedia fulana, fulana, então eu fui a pedido dos arcebispos Dom João de Sousa Lima e Dom Milton Corrêa Pereira que já foi aqui de arcebispo em Belém e também o eu fui secretária do congresso, sexto congresso eucarístico nacional. O secretário executivo era o padre Caetano Maiello, italiano do Congregação do PIMI, Pontifícias Missões Estrangeiras, mas eu junto com ele fazemos aparelha e eu posso dizer que foi um período muito exaustivo, mais lindo, dois anos de preparação intensa e o nosso congresso foi uma beleza lá em Manaus, sexto congresso. Depois também eu fui secretária da CRB, membro da diretoria, CRB Manaus. mesmo trabalhando no interior, porque eu gostava que sempre que eu podia ir ao interior, em Itacoatiara, eu vinha a Manaus para cada mês, para as reuniões, fazia as atas, dizia, Marília, tu tens a vocação de secretária. Aí eu escrevia tudo que era falado, depois também o trabalho de comunicação para Acácio, que eu estudei a faculdade de comunicação social, que é dentro do curso de filosofia lá de Manaus, e com especialização em jornalismo. Foram quatro anos de estudos à noite, muito cansativos. Eu era diretora de uma pequena escola durante o dia, e à noite eu estudava na faculdade de comunicação social da Universidade do Amazonas, em Manaus. Ali eu me formei para servir melhor o povo. Sim. Também a senhora tem outros cursos acadêmicos, você é formada em filosofia, pedagogia, é isso? não é bem assim, formada, mas para ensinar, para ensinar nas escolas, o governo do estado do Amazonas exigia que fizéssemos curso de proficiência em línguas. universitários. Então, eu, mesmo faculdade universitária, eu só tenho a de comunicação social. Porém, fiz cursos de português e inglês para poder ensinar. Sim. e aí, me formei nesta, cursos pequenos, mas difíceis, e tínhamos que fazer provas pesadas, e penosas, como se diz. Mas, graças a Deus, assim, podemos levar nossas escolas avante. Diante dos seus trabalhos missionários, tem várias lidadas que marcaram a sua história, com certeza. Então, eu começo por uma, eu relembro aqui que eu conheço, que a senhora ganhou já um troféu da paz, né? Lá no Amazonas. Conta essa história para nós. Por que a senhora ganhou esse troféu? Bem, eu fui trabalhar em Quari, lá no Amazonas, como eu disse, lá eu passei seis anos. e logo ao chegar me contaria, irmã Marília, a senhora vai encontrar aqui as galeras, que são terríveis. Todo mundo vive apavorado e eu trabalhava, fui trabalhar com a juventude, um grupo de jovens. E, indo a um passeio, num lugar de praia, ao voltar nós vimos, ninguém podia parar o barco numa praia, por que? os galerosos, os rapazes inimigos, estavam nessa praia, eles tinham umas varas de pau bem longas, de dois metros por aí, e com isso eles se feriam e avançavam uns para os outros. E eu fui lá, avancei também. E eles ficaram tão admirados, diziam, para, para, para. e aos poucos, com uma senhora muito boa, professora, e o padre, o paroco, o padre Gilson, nós fomos nos aproximando desses rapazes, como, como o Dom Bosco dizia, né, aproxima-te desses meninos, parecem feras, mas, dentro deles havia bondade também, havia assassinos, drogados, e aquela, eles não podiam passar de uma parte da cidade para a outra. Eles tinham, eles tinham dividido a cidade de Quari, numa ponte que aço sobre o Engarapé do Amazonas, era a ponte de Visória. Eles diziam, aquele é nosso território, território A, território B, ninguém podia. Eles tinham implantado terror na cidade. e pela pela, eu creio, uma vez eu parei diante da igreja do Espírito Santo, eu disse, mas, meu divino Espírito, vós me estás pedindo esse trabalho, porque era inacreditável, quase. E, mas, esta professora, Alencar, ela me disse assim, vamos adiante, irmão, vamos adiante, está no caminho certo. E nós íamos visitá-los. Eles tinham famílias, muitas famílias, nem sabiam que os filhos eram de galera. Então, a televisão nos ajudou, fizemos trabalho na rádio, televisão, uma vez, passamos um programa de televisão e apareceram, eu dando, tendo encontro com os rapazes de galera, e o pai aí que veio saber que o filho estava nisso. Menino de colégio. Muitos eram portadores de cicatrizes e havia muitas mortes. Foram quatro anos de trabalho e foi cessando, foi cessando. Eu sei que tinha de continuar esse trabalho, mas diminuiu muito aquele movimento. Hoje, quando eu vejo aqui em Manaus, eu digo, eu vejo que tem muitas pessoas que trabalham com isso, tem de continuar a procurá-los, mostrar Deus, mostrar o valor da pessoa humana. Uma vez, em um encontro que eu fiz, eu levei uma cruz, porque o nosso, nós chamamos cofundador, mas ele é, ele ajudou a fundar a congregação. São Gaspar del Búfalo, dos missionários do Preciosíssimo Sangre, ele também trabalhou com com os bandidos, chama-se italiano bandite, os bandidos, ou seja, os guerrilheiros de hoje, nem sei, nas montanhas, e ele levava a cruz de Cristo, uma cruz assim, e enfrentava os bandidos, não sei qual a melhor palavra em português. E foi, aos poucos, dominando aquela ferocidade deles, o Papa que tinha até mandado quase destruir a cidade, porque ninguém podia mais morar lá, mas São Gaspar conseguiu. E o exemplo de Gaspar, eu fui lá e mostrei uma cruz grande para aqueles rapazes, e disse a cruz de Cristo. Ok. E graças a Deus conseguimos. Um bonito trabalho. Nós vamos para um pequeno intervalo, você, no Mude Canal, tem mais histórias ainda da Irmã Marília que vai surpreender a gente aí. Fique conosco. Bem, você está comigo aqui, Padra Cássio, a TV Nazaré, programa Vida Consagrada. Hoje estamos conhecendo um tesouro de Deus aqui, que é a Irmã Marília, com uma experiência fenomenal, que encanta, acho que qualquer um que escuta. Também, já é o Berson, já é a família que também tinha toda essa capacidade. Bem, a senhora dizia que para nós em blocos anteriores, o seu pai marcou muito aqui a nossa história aqui do Pará. É um escritor e também a senhora herdou esse dom, né? Então, eu podia falar um pouquinho dos seus livros, do trabalho que a senhora pôde fazer sendo escritora. primeiro eu comecei com a história da congregação da nossa região, escrevi dois livros a respeito e tem de continuar o trabalho de outras irmãs nossas, como Evelina Trindade, que escreveu um livro maior, porém, depois eu me dediquei mais a peças de teatro, porque eu vi que a juventude gostava do teatro. Então, eu escrevi várias histórias e são livros esgotados, pequenos. Eu não me dediquei muito a esse trabalho, assim, de vender. Depois, poesia. A irmã Maria só herdou poesia do seu pai um pouco. meus irmãos imprimiram o meu livro chamado Caminhos Missionários, onde eu contei em poemas as minhas andanças aí por alguns países e pela Amazônia, sobretudo, e em defesa da ecologia, defesa da floresta, defesa dos pobres, do nosso trabalho, a nossa vocação de adoradora. depois, a vida dos santos em peças de atrás e se alguém quiser pode me pedir, depois eu dou o meu e-mail e esse livro quase nos encontra mais, Caminhos Missionários. Depois, eu também procurei escrever, traduzir, traduzir, aliás, foi a pedido do italiano, livro sobre a nossa fundadora, sobre a nossa espiritualidade, estou trabalhando nisso agora, porque a pedido da irmã que coordena esse trabalho em Manaus, nosso centro internacional de espiritualidade, pede ajuda de algumas irmãs, então, eu gosto de traduzir, e é um trabalho meio cansativo, mas é bonito. e o que mais você perguntou, Padre Acácio? Ah, aqui eu já vou fazer uma outra pergunta, que não posso deixar de mencionar, todo o trabalho que a senhora faz, todo o trabalho que a senhora tem realizado, por exemplo, a senhora colocou que tem que se propagar no trabalho da educação, da escritura, que isso é um meio de comunicação, e eu sei também que a senhora teve trabalho na rádio, qual que é a importância do trabalho na rádio, através da comunicação, como evangelização. Sim, quando eu estava na faculdade de filosofia, de curso de comunicação, o professor me pediu um trabalho de base, e eu fui para a nossa rádio, Rio Mar, que é a rádio da arquidiocese, e lá eu iniciei um programa chamado Um Olhar para a Vida, que constava de problemas, casos da vida diária, coisa pequena, 10 minutos por dia, mas era muito querido esse programa, eu acabei ficando 31 anos na Rio Mar, foi lá que eu ganhei também um prêmio chamado Dom João de Sousa Lima, e agora está na mão de um leigo muito bom, professor e escritor Max Carpentier, eu pedi a ele, ele ficou em meu lugar, quando eu viajava ele ficava, e além disto, o padre Acácio, tem o trabalho da irmã Serafina Chinque, que eu sou a vice-postuladora, e eu escrevi três livros já sobre ela, sendo que o último é de quadrinhos, as lutrações são feitas por um desenhista, um rapaz daqui chamado Voile Masaki, é o nome japonês, mas é brasileira, bem paraense, mas é um rapaz muito preparado, se quiserem, eu posso dar depois o nereço dele em casa, ele é desenhista e quadrinista, e com isto, tenho procurado propagar melhor a vida da nossa irmã. A senhora colocou justamente a próxima pergunta que eu queria fazer para a senhora, um dia eu escutaram esse tema que é a vice-postuladora da irmã, o que é isso, o que a senhora está fazendo? Sim. Explique um pouquinho o que é um processo de canonização, de verificação, interessante, é uma novidade que a senhora está trazendo no programa para nós. A nossa Madre Geral, quando ela esteve em 1978 em Altamira, aqui no Pará, ela ficou admirada da fama da irmã Serafina, que chamavam o Anjo da Transamazônica. Esta irmã tinha fundado uma casa chamada Divina Providência, para atender os doentes, as mulheres gestantes abandonadas e o pessoal migrante da estrada que vinha para a cidade e essa irmã tinha falecido e muitos milagres estavam ocorrendo. A gente chama um milagre, porque é a graça que Deus dá. Então, a Madre Geral, chamam a Superior Geral, a nossa coordenadora, me pediu para eu escrever a vida desta irmã e depois me elegeu para ser a vice-postuladora, quer dizer, vice-responsável pela causa de canonização desta irmã. A chefa é uma irmã italiana, Maria Panitia. Ela mora em Roma. Mas eu ajudo, eu que coletei os dados, andei com o padre Alberto Brechani, italiano e salesiano muito ardoroso, por várias cidades, umas cidades aqui de Belém, Manaus e Altamira, ouvindo as testemunhas. Como, por exemplo, o que a senhora pode ouvir dela? eu ouvi, eu ouvi primeiro a vida de santidade desta irmã. Porque nós, padre Acá, geralmente fugimos dos doentes. Um doente nos dá agonia, mas ela não. Ela ia atrás do doente. As restantes abandonadas, então eu ouvia falar da vida de caridade desta irmã. E como ela, pelo interior da Transamazônica, imagina hoje se ela visse a situação de Altamira como está, Belo Monte, toda esta preocupação, a nossa casa de Vina Providência está cheia de gestão de doentes, sobretudo os doentes. e então a irmã ouvia e eu depois é que fui coletando com o meu jeito de jornalista. Fui escrevendo, anotando tudo e preparei o material. A irmã da Itália veio para cá, foi para Manaus e preparamos um dossiê, um documentário de cerca de quatro mil folhas que mandamos ao Vaticano e o processo da irmã está progredindo. Só que falta este famoso milagre. Tem que ser um milagre de uma graça muito forte, muito instantânea, como vocês têm sabido por aí, e que os doutores provem como infalível. Diante da ciência não tinha cura. E agora falta este milagre. para o processo da irmã continuar. Certo. E olhando o testemunho da irmã, que acho que o mais bonito quando a gente trabalha próximo de um processo é porque sempre traz algo para nós. Eu até comentava com a senhora que eu tive a oportunidade de conhecer também um pouquinho o processo do Padre Donizete, em Tambaú, interior de São Paulo, trabalhando e trabalhou durante vários tempos no seu processo de verificação e também só está aguardando o famoso milagre. Mas assim, com o Padre Donizete eu pude aprender muita coisa como modelo para mim hoje como sacerdote, de coisas simples, um homem simples de oração que até em vida tem até mais milagre que o próprio Padre Pio, esse Padre Donizete. Então eu trago muitos sinais para mim. Tenho certeza que a senhora também traz muitos sinais da irmã Serafina na sua vida consagrada. Que sinais que a senhora traz que a senhora se espelha? Sim, eu me espelho na irmã Serafina primeiro pela caridade, o amor que ela tinha aos pobres, aos doentes, aos gestantes que muita gente chamava essa barriguda para que tem filho e isso e aquilo. Então a caridade, o grande amor com que ela amou e amou o nosso povo. Depois, humildade, porque muita gente não aceitava esse trabalho dela. Até pessoas da igreja, para que ela vai afundar isso? Não tinham dinheiro, mas vamos para a terceira virtude, a confiança em Deus e vai dentro do seu carisma, providência. Ela dizia, Deus proverá, a providência de Deus não faltará. E foi assim esta casa que se chama Divina Providência. Então eu procuro imitar da humildade, caridade e a confiança na Divina Providência. Esta casa, Padre Acácio, continua com a ajuda da Áustria, é verdade, por causa, sobretudo, de Dom Erwin, dos missionários, mas o povo, o povo dá, as irmãs vão pela estrada, pedindo, vão em caminhões, pelos ramais, pelas vicinais. Então, esta, com confiança de que a providência não faltará. a senhora colocou, olhando para a sua história, a senhora me fez lembrar Paulo. Porque Paulo sobrevive na abundância e também sobrevive na dificuldade. É bonito ver tanta capacidade que a senhora tem, intelectual, acadêmica, como escritora, como comunicadora, tantas situações. Mas também é bonito ver o carinho que a senhora tem pelos ribeirinhos, pelo trabalho com o interior, ou seja, sobreviver com tanta realidade farta e também naquilo que falta. Eu queria que a senhora colocasse um pouquinho o que que gera no interior da senhora esse sentimento de ao mesmo tempo estar com os pobres, de ver ali e ao mesmo tempo estar diante de uma sociedade que é muito crítica, exigente e que ao mesmo tempo persegue a igreja, persegue o consagrado, persegue o consagrado. Então, nessa dimensão, gostaria que a senhora respondesse essa dimensão, assim como o Paulo dizia, sobreviver na alegria, na tristeza, naquilo que era mudante e aquilo que faltava. O que que a senhora diz? É, sua pergunta é muito pertinente, importante e eu procuro, procuro mesmo fazer essa aliança e quando eu vou aos que mais tem, eu olho como Tereza de Calcutá ou quantas santas aí que são modelo para nós, procuro tocar o coração deles para darem aos pobres. Muitas vezes, as pessoas não veem a realidade que os cerca. No caso das irmãs Serafina, por exemplo, os livros, eu vou por aí vendendo, eu visito, outro dia, na semana, ano passado, fui a Santarém e vi aquela gente que pode dar mais e compraram os livros, são baratos, eu mostro a eles a realidade do pobre que precisa de nós e muitos ficam admirados porque não conhecem essa realidade. e então temos de escancarar ao que pode mais que ele é responsável também pela pobreza ambiente. Isso que falta, eu acho, mais mostrar aos ricos que eles podem ajudar mais e assim melhorar o nosso mundo. Certo. Irmã, infelizmente, já vai se aproximando no finalzinho do nosso programa, por isso, então, eu pergunto para a senhora, vale a pena ser consagrada? Pois é, Padre Acácio, vale a pena, eu fico muito feliz, já tenho 56 anos de vida religiosa e fico muito feliz de, agradeço ao nosso senhor todos os dias me ter chamado sem merecimento meu, nem sei, às vezes, mas com pessoas assim que talvez podiam fazer até mais do que outros tinham mais condições, foram embora e, no entanto, nosso senhor me segurou pela mão, como se diz, e fortifica a nossa vocação cada dia. Então, vale a pena, eu agradeço a Deus a vocação, peço a ele que fortifique em mim e nas minhas irmãs, agora que é a festa da fundadora da sua canonização, que Deus chame outras moças para a nossa realidade de vida, para trabalhar mais pelos pobres, para amar Jesus, para se dedicar a ele de todo o coração. muito obrigado pela sua participação, foi uma satisfação muito grande para mim, sabe o bem que o senhor pôde fazer para mim também aqui hoje, não só para mim, aqueles que acompanham pela TV Nazaré, meu abraço fraterno, leve o meu abraço também ao nosso querido irmão sacerdócio, o Monsenhor lá, que a gente também tem um grande carinho e admiração. E assim, nós vamos encerrando o nosso programa Vida Consagrada. Peçamos então a benção de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que desça sobre vós, a benção de Deus for poderoso. Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Amém.